Gente, esse é um caso de dupla personalidade, vocês querem ver? Foi durante a Revolução de 1932. A Revolução Constitucionalista de São Paulo. E esse caso se passou ali na fronteira, a Bragança Paulista de um lado, Santa Rita de Extrema do outro, lá do Minas Gerais. E o caboclo tinha um sítio ali naquele meio, capinava a rocinha dele, plantava uns férias de milho, tinha ali um feijãozinho, três ou quatro cabecinhas de boi, uns cachorros cheios de berne, e via ele a vidinha dele lá, não é? Um dia ele tá lá no auge da Revolução, ele vem porque vem lá com um batalhão de soldado. Ele olhou bem, o de sordadesca vinha vindo, vinha vindo, tudo com botina. Ele disse, opa, essa gente calçada só pode ser paulista. E começou a dar viva, viva a Revolução Constitucionalista! Viva São Paulo! Viva São Paulo! Viva a Revolução! Viva São Paulo! Era tudo mineiro que tinha roubado as botinas dos paulistas. Chegaram, deram uma tumba nele e eram na coça. Ele ficou escadeirado, caído ali perto dos cachorros com os berne e tudo, e os homens foram embora. Ele, o Malemar, se recuperou, levantou, olhou, lá vinha outro batalhão de soldado, agora é de escarço. Ele olhou a sordadesca que vem de escarço, disse, bom, isso é mineiro. Viva Minas Gerais! Liberta os coelhos, eu não tomei! Viva Minas Gerais! Eram os paulistas que os homens tinham roubado as botinas. Era uma tumba nele, ele ficou escadeirado, caído aí no chão. Mas o Malemar se recuperou, levantou mais ou menos, olhou, vinha outro batalhão, agora com o pé carçado e o outro escarço. Ele olhou, olhou, sem saber o que fazer, subiu, correndo em cima da árvore, ficou quietinho lá, o batalhão veio, parou embaixo da árvore. Salve! O que que você é? Paulista ou mineiro? Sou fruta? E tô de lei! Quase dupla personalidade, meu irmão! Aplausos